Hoje nós temos uma novidade aqui no Política Viva! Nós temos um novo quadro, no Tom, como que é? Um quadro que eu até fiz da parte aqui, é pra ficar bem na foto. É isso aí, bem na foto. Quem não gosta de ficar bem na foto? Não é? Todo mundo gosta, né? A gente procura a melhor posição, melhor luz, melhor, né? Fica aquele tempo sem piscar pra não... Não sair, né? Tem Photoshop, tem tirar olhinho vermelho, né? Então, assim, bem na foto. Mas quem que tá bem na foto? A gente vai falar de algumas pessoas que estão bem na foto de vez em quando. Nesse caso, especificamente, a Janela Pascoal, deputada Janela Pascoal. Deputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente achou que ela é muito intensa, né? Então, ela tem um... aquele jeitão dela. Sim, a gente achou que ela fosse um pouco destemperada e, nos últimos tempos, ela tem se mostrado bastante coerente. Tem defendido posições muito legais, né? Agora, por exemplo, no caso da situação do ministro com a deputada, ela foi defender... Eu não achava que ela era destemperada. Eu achava que ela era muito emotiva, muito emocional, muito mulher, assim, aquela coisa. Eu me identifico um pouco com pessoas que expõem a intensa e que põem pra fora os seus sentimentos. Então, essa era a minha impressão. Mas eu concordo com você que muitas pessoas tinham a Janaína aliada do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, com uma visão... Você fica bem assim, né? É, um pouco reticente, né? Mas, ultimamente, ela tem mandado super bem. Olha, primeiro, foi como você estava falando no caso do ministro do Turismo, que ameaçou do esquema das laranjas, candidatura laranja de mulher, cotas. Vocês devem estar lembrados disso. E a Janaína foi a única que veio enfaticamente nas redes sociais pedindo a imediata demissão do ministro do Turismo por ter ameaçado uma deputada que estava falando, né? Delatando. Não pode ameaçar ninguém, nem deputado, nem desdeputado, nem nada. Ela estava falando, ela foi ameaçada pelo ministro, pelo seu entorno. E a Janaína foi lá e se posicionou mesmo enfaticamente contra... Não adiantou ainda, porque o presidente, acho que não ouve, né? É assim, se ela fosse homem, talvez ele ouvisse, porque ele tem também uma... Mas tudo bem. É o bem na foto, né? É, não sou bem na foto. E esse foi um caso. E o outro caso que ela fez também... Vocês lembram que na reforma da Previdência, em algum momento, teve uma história de dados sigilosos que o governo não queria abrir? Não ia abrir os números. É, e a Janaína falou que absolutamente não. Como assim? Vocês querem que passe? Não querem que comunique? Tem que abrir tudo. Conta pra gente que direita ela foi lá, que não vai dar não. E esse deu certo, porque também toda uma população que acompanha foi a favor. E esse deu certo que a gente conseguiu ter os números claros. Que por sinal não é mais um milhão, um trilhão. É 1,2 trilhão. O número aumentou. Isso foi bom também. Fizeram as pontas lá, aumentou a coisa. Além da Janaína, teve um projeto que foi aprovado agora, que chama ESC. Que é Empresa Simples de Crédito. Que significa basicamente assim, que qualquer pessoa que quiser fazer empréstimo pra um negócio, pra um pequeno negócio, pra uma pequena empresa, cabeleireiro, vai poder fazer o seu empréstimo. E isso deve alavancar a economia, que a gente depende menos. A burocracia vai ser menor. E diminuir os juros. Diminuir os juros. Maior oferta. É um projeto do Legislativo, mas que o presidente sancionou. É um projeto de 2018, que foi aprovado na Câmara em 2018, foi aprovado no Senado agora, em março. E o presidente sancionou. Sancionou. E já começou, já tá valendo, gente. Muito bom. Pode pedir dinheiro por aí. Mas, a gente queria falar pra vocês que o bem na foto, ele não tá substituindo o mico da semana, porque vocês sabem, né? O mico é todo dia, toda hora. Ele não pode não vir, né, Milton? Não. Então... Olha ele aqui, travess. Eles não nos deixam. Eles não serão nunca substituídos. Talquei e Mito. O que que a gente tem essa semana? Essa semana foi só pra, assim, ampassando, né? A gente tem o castigo, né? O presidente ficou de castigo. Igual a minha filha. Fez coisa errada, fica de castigo. No caso, ele ficou de castigo sem poder twittar. O filho, Carlos, número 2, ele tirou a senha de acesso. O pai não pôde entrar no Twitter. Então, ficou três dias sem poder twittar. Que tristeza, porque o Twitter é o diário oficial do presidente, né? Ele basicamente não governou, né? Ele não pode twittar. E além do Carlos, outro mico é a decretação do fim do horário de verão. Porque o presidente veio a público explicar o porquê dessa atitude. É científico. Já que algumas pessoas gostam, algumas não gostam. Mas ele disse que a maioria não gostava. Disse que não tinha economia de energia. É só um trilhão, um bilhão, sei lá. Pouca coisa. Uns zeros, né? É. 1,4? Muito mais zero do que nós vamos ganhar a vida inteira. 1,4 bilhão de economia, mas é irrelevante. Se a gente tá falando trilhão, né? Não, é. Da previdência, então ficou tudo relevante. E ele falou também que o trabalhador vai render mais porque não vai afetar o seu relógio biológico essa uma hora. Isso faz toda a diferença. Eu ainda tô querendo entender. Eu não sei se isso é um mico ou se é muito avançado e a gente não tá conseguindo captar. Eu preferi acreditar que eu é que não entendi. É isso aí. Vamos parar dos micos porque esse quadro é o Bem na Foto. Vocês podem voltar pro lugar de vocês, parar de sassaricar aqui, porque hoje tivemos o Bem na Foto com Janaína Pascoal. E é o projeto lá que eu... ESC, né? ESC. O presidente canetou lá e tá valendo já. Parabéns a vocês que sabem ficar... Bem na Foto. É isso aí. 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 É isso aí.